O Ministério Público apresentou ontem a terceira denúncia sobre o esquema de exploração sexual de menores em Londrina. Foram denunciadas quatro pessoas. O auditor fiscal da Receita Estadual, Luiz Antônio de Souza, o ex-assessor do governo do Estado, Marcelo Caramori, além de duas mulheres consideradas aliciadoras. Também estão envolvidos nas investigações do GAECO o ex-delegado da Receita Estadual, José Luiz Favoretto, e o policial civil, Jefferson dos Santos, que foram presos no último sábado. A promotora Suzana Lacerda falou hoje de manhã sobre o assunto. As aliciadoras, elas são na modalidade da atração, né, das meninas para a prática sexual. E os autores da prática sexual, eles acabam também na modalidade da atração, porque eles a procuram e oferecem dinheiro no sentido de, ah, possui uma menina com essas características para a prática sexual, jovem, magra, cabelo assim, assado, e depois efetuam o programa sexual em si. Então, tudo isso está nesse tipo penal do favorecimento à exploração sexual com adolescentes mediante pagamento.